Da chuva no Brasil para a falta dela na Cisjordânia. Por lá, a situação é cada vez mais difícil. Um projeto da Associação Proterra Santa de apoio às famílias palestinas tenta diminuir os problemas causados pela escassez de água. Estruturas hídricas obsoletas e danificadas, cisternas enferrujadas, vazamentos no sistema até de 40% da água distribuída e escassez de abastecimentos. Na Cisjordânia, isso é em andamento uma emergência que está pondo a dura prova uma grande parte da população. Nossa situação está muito complicada. Precisamos de água a cada dia. A situação tem piorado. Normalmente a água chega às casas a cada 25, 30 dias. As casas precisam sempre de água. Não há água suficiente e a que cada família tenha ao menos 5 pessoas por cada apartamento. Cada morador dispõe de 70 litros em média por dia. A necessidade atual calculada em nível mundial é de 130 litros per capita por dia. Portanto, estão faltando 60 litros por cada morador. Insere-se aqui o projeto Vontade de Água, promovida pela Organização Não Governamental a Serviço da Custódia Franciscana, Associação Pro Terra Sancta, que na sua segunda edição já ajudou 50 famílias residentes em Belém no abastecimento de água potável. Nosso projeto principal com o abastecimento de água é ajudar as pessoas a regular seu sistema hídrico. Providenciamos novas cisternas ou painéis solares e um aquecedor. Após as pessoas terem entregado seu pedido no escritório, eu e a assistente social visitamos as casas e procuramos entender o que é melhor fazer com as famílias. Este escritório oferece atendimento a quem carece do ponto de vista médico e educacional. As pessoas podem vir duas vezes por semana para apresentar um pedido de ajuda. Depois disso, nós vamos visitá-las nas suas casas para avaliar suas necessidades. Em alguns casos, substituem-se as cisternas enferrujadas com novas peças de plástico resistente. Em outros, acrescenta-se um reservatório. Em outros ainda, substituem-se canos ou se instalam painéis solares. Os pedidos de ajuda são ingentes, mas em dois anos são já 50 famílias ajudadas pela ATS. Meu problema era a falta de água quente e a falta de grandes reservatórios de água. Conversamos com Vincenzo e ele nos ajudou. Preenchi o formulário para o pedido e lhes providenciaram a instalação de grandes reservatórios e um aparelho solar. Agora, não tenho mais problemas de água.